E aí, gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês hoje de novo, trazendo hoje boas notícias sobre o mundo PCD, sobre o mercado de isenções, sobre as nossas legislações aí que podem estar mudando pra melhor. Sabe o que eu vou falar? Sobre projeto de lei pra aumentar o valor do teto do ICMS, é isso daí. Mas pra você acompanhar esse vídeo e mais vídeos, não se esquece, já se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se, então clica lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, que sempre vou estar trazendo conteúdo pra vocês e vocês vão ficar sabendo de tudo sobre o mercado PCD. Me segue também lá no meu Instagram, é o arroba mundoautoficial, vai aparecer em algum dos lados aqui, arroba mundoautoficial. Lá também tem bastante notícia, novidade sobre o mercado automotivo, sobre a questão de legislação do PCD, né? E a gente consegue bater um papo ali pelo direct, tá bom, gente? Sobre o que eu tô falando? Você vai me perguntar, Nelson, para de enrolação e fala logo sobre esse assunto aí. Todo mundo sabe que a nossa lei brasileira, ela tem a Lei 8.989, de 1995, que contempla aí as pessoas com deficiência com algumas isenções de impostos na compra dos veículos. Então é uma lei antiga já, que ela foi passada por revisão e mudanças nesses anos aí. E essa lei, ela contempla a isenção de IPI, ICMS, IPVA e IOF, para a pessoa que ela tenha deficiência consiga comprar um carro novo para ela, né? E o que aconteceu? Faz, se eu não me engano, 11 anos que o teto, limite do teto para a compra do carro, para que você obtenha o desconto de ICMS, ele tá em 70 mil reais e não foi atualizado. E agora um senador federal, vou até falar o nome dele aqui, ó, Marcos Rogério. Quando a pessoa faz alguma coisa ruim, a gente vem aqui e mexe o pau. Mas esse senador aqui, ele tá sendo muito legal com a gente. Não é muito legal não, né? É obrigação dele, é obrigação dele fazer isso. Mas ele tá criando, fazendo um pedido aí para o Ministério da Economia, o Marcos Rogério, que é senador lá de Rondônia, então parabéns aí, Marcos Rogério, encaminhou um pedido para o Ministério da Economia, para que seja reavaliado pelo valor de mercado o teto das isenções. Porque, segundo ele, é uma questão de justiça com as pessoas que têm deficiência. Tendo em vista que o mercado, hoje, né, dos carros de 70 mil reais, não atendem mais as necessidades das pessoas com deficiência. Então, a gente sabe, a gente vive isso daí, eu tô mostrando o carro para vocês direto. Então, tem aquelas pessoas que ela é cadeirante, precisa de um carro que tenha uma abertura de porta, uma altura melhor, às vezes a pessoa tem uma cirurgia nas costas, quer dizer, ele pega um carro muito baixo, tem que ser um carro mais alto, como um SUV, por exemplo. E todos os carros aí, por conta, por causa aí do custo de produção que eles estão pegando agora, né, preço do aço caro, falta de matéria-prima, o preço do carro subiu, subiu bastante nesses últimos anos, e a maioria dos carros que vinham até 70 mil reais, eles se desenquadraram desse limite do teto, né. Então, exemplo, Jeep Renegade, né, o T-Cross, esses outros veículos aí, o Kicks também, vai e volta, né. Então, os carros mais queridos pelas pessoas que têm deficiência e procuram, esses carros aí estão fora do mercado, os líderes de venda aí, que eram as pessoas mais queriam, porque com 70 mil reais já é difícil você produzir um carro que tenha direção elétrica, câmbio automático, piloto automático, né, um espaço interno interessante, toda essa tecnologia de câmera de ré, sensor de estacionamento, que são todos itens que facilitam a vida de uma pessoa que tem a necessidade, né. Também tem o caso depois da pessoa ter que fazer uma adaptação, né, ela precisa, às vezes, fazer um pedal invertido, acelerador manual, freio manual, então também gera um custo aí a mais. Então, essas adaptações, essas isenções vêm aí para compensar esses gastos a mais que a pessoa tem e essa dificuldade na vida que ela tem também, às vezes, até para levantar o capital para conseguir comprar um carro e é muito necessário que se aumente. Alguns estados, como o estado de São Paulo, ele atrelou o desconto do IPVA, a isenção do IPVA, ao limite do teto do ICMS. Então, o teto automaticamente aumentando, vamos supor, tá, suposição, que vai para 100 mil reais. O limite do teto do IPVA também é para 100 mil reais. Então, você vai conseguir comprar um carro que custe 100 mil reais, vai obter isenção de IPVA, IPI, IOF e IPVA. Em alguns outros estados já é assim o IPVA, tá. Tem estados que eles regulam o IPVA pela cilindrada do motor, tem alguns estados, se eu não me engano, Rio Grande do Sul, que até 105 mil reais você consegue ter isenção de IPVA. Como é uma autarquia estadual, ICMS e IPVA, eles conseguem fazer essa ligação de IPVA com ICMS para obter isenção. Só que o Ministério da Economia, recebendo essa sugestão, esse pedido do senador, E se esse pedido do senador for embasado de mais pessoas com deficiência postando nas redes, falando que apoia esse senador, mandando aí, criando um abaixo-assinado positivo, né, em favor dessa recomendação indo para o Ministério da Economia, vai ter a reunião do CONFAS em breve, talvez eles percebam o clamor nacional aí das pessoas que tem a necessidade, querendo sim o aumento do teto. Sei que tem muita gente que é contra o aumento do teto, sempre que eu toco nesse tópico aqui, eu acho que agora nem tanto, mas antigamente quando eu tocava nesse tópico aqui no meu canal, muita gente vinha falando que não se aumente o teto, vai ser um absurdo e tal, e eu sempre disse, há meses atrás que chegaria o momento que nós não teríamos mais os carros que eles querem pelo valor de 70 mil reais, e isso está acontecendo. Então eu creio que hoje a maioria das pessoas já enxerguem que se não houver aumento do teto, daqui a pouco não tem mais carro. Claro que vai ter sempre, vai ter a opção, as mais básicas, mais simples, para a pessoa que tem o câmbio automático e direção elétrica e só. Mas nada, não importa pneu e roda, né, e um motor, olha lá, olha lá se vem o motor. Então é uma necessidade esse aumento do teto. E esse senador, Marcos Rogério de Rondônia, eu pessoalmente confesso que não conheci o trabalho dele, mas eu vi essa matéria falando sobre essa atitude dele de levar aí para o Ministério da Economia, que é quem regula e comanda através do CONFAS, faz essa reunião do Conselho Fazendário aí, né, para decidir os convênios, aumento dos convênios, manutenção. O nosso convênio do ICMS, ele foi estendido, né, até cinco meses, até o comecinho do ano que vem, onde vai ter uma nova reunião para ser discutido. E talvez esse pedido aqui, se você conseguir pedir para senadores, né, entrarem com esse pedido, quanto mais pessoas pedirem para o Ministério da Economia, eles vão perceber que o povo quer isso daí. Uma dica para você, meu querido Jorge Cajuru, né, acho que jamais você vai ver um vídeo meu, mas, Jorge Cajuru, ao invés de você criar uma lei querendo colocar adesivo no carro da pessoa com deficiência, ou do idoso, ou do novo, por que você não faz um pedido desse para o Ministério da Economia? Já que você quer ajudar os PCDs de alguma maneira, faça essa petição aí para o Ministério da Economia para estar alterando o limite do teto do ICMS do convênio aí que a gente tem para isenção de impostos, tá ok? Mais uma vez, gente, esse vídeo trazendo uma excelente notícia. Tem gente ainda que sabe o que o PCD precisa, né, não é adesivo que a gente quer no carro, a gente quer ter os nossos direitos mantidos e ampliados. É isso aí, eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto, e tchau! Mundo Alto, e tchau!